Acho que a escola é importante, sabe? Aprender a estudar. E como eu era esforçada e não repetia de ano, foi assim, tirava notas boas. E eu acho que investimento em escola, em educação é tudo. Mesmo que você venha de uma família pobre, você precisa insistir, porque... Olha, eu vejo às vezes casos, assim, de pessoas que eu conheço, que são de origem humilde e os filhos param de estudar e aquilo... As pessoas não falam, não, vai estudar, insistem naquilo e aí eu falo, meu Deus, pra onde que vai essa pessoa sem isso? Eu acho que é fundamental o estudo.